Da sequência a nossa bancada, o dia das mães já é no próximo domingo, olha só, já no próximo domingo, segundo domingo de maio e o comércio vai funcionar em horário estendido, porque sempre, claro, a expectativa do aumento das vendas nesse período, ninguém, nenhuma mãe sem presente. O Emanuel Pereira traz a informação sobre esse horário estendido no comércio da nossa capital. Emanuel. Com a proximidade do dia das mães, o comércio de Teresina tem a expectativa de aumentar as vendas e o faturamento. Por isso, as lojas do centro, dos bairros e também dos shoppings vão funcionar em horários diferenciados nesse final de semana. Sobre esse assunto, quem tem mais informações é o presidente do Cinde Lojas, Tertulino Passos. Está com uma boa movimentação, as pessoas estão indo às lojas, então a gente tem uma expectativa bastante positiva de crescimento, afinal de contas essa é a segunda melhor data de venda, então nós temos uma expectativa de crescimento em relação ao ano passado entre 10% e 12%. A gente acha que vai atingir, pela movimentação que a gente tem, tanto as lojas de rua como lojas de shopping centro, ela está tendo boa aceitação, boa movimentação, as pessoas estão indo. Claro que não são presentes muito caros, mas são, de qualquer maneira, são presentes que as pessoas estão comprando, estão presenteando as suas mães. Então, nesse momento, para nós que temos atividade comercial, é importante, por quê? Porque você começa a rever, o cliente começa a ter a expectativa de recuperação daquilo que já foi perdido para trás. Então, esse é o momento da gente estar aí trabalhando aquele cliente que entra na loja. Em relação ao funcionamento do comércio aqui na capital, tanto no centro da cidade, como as lojas de bairro, como é que vai funcionar nesse final de semana, de forma mais específica, na sexta-feira e no sábado, nos dias que antecedem o Dia das Mães? Bom, no sábado, as lojas de rua, tanto dos bairros como do centro da cidade, elas têm um funcionamento até às 18 horas, então é o horário estendido. Normalmente fica até às 13, então, nesse próximo final de semana, pela nossa convenção coletiva, a gente fica até às 18 horas. Já na Zona Leste, as lojas da Zona Leste, onde tem um volume maior de lojas que ficam abertos também, elas podem funcionar até às 21 horas. Então, a maioria dessas lojas da Zona Leste funciona até às 21 horas, que é uma hora menos do que o Shopping Center. Então, o Shopping Center funciona até às 22 horas e no domingo também, elas vão estar abertos. Já as lojas de rua, domingo, todas elas são fechadas. Então, esses são os horários que são permitidos pela convenção coletiva para esse Dia das Mães desse ano. São essas as informações. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10. Então, você pode aproveitar esses horários mais estendidos ali, no momento em que você está um pouco mais livre, com um pouco mais de paciência e calma, e comprar o presente da sua mãe, centro, bairros, Zona Leste, shoppings, todos funcionando em horário especial. É verdade. E olha, se você puder, dá uma partilha no centro. No centro, realmente, tem muita coisa interessante. Às vezes, porque termina, a pessoa se acostuma a ir no shopping e tudo mais. Nada contra. Eu gosto também de ir no shopping. Mas é o centro, é bem interessante. Até porque, Sayuri, dificilmente você vai encontrar em outro local uma paradinha para aquele famoso pastel com caldo de cana. Eu sabia que você ia falar disso. Aquele lanche do centro é muito bom mesmo, né? Você já comprou o presente da sua mãezinha? Nunca, mas vou comprar. Eu também vou aproveitar o horário estendido para fazer a minha compra. Não está fácil, só nós, Sayuri, não está fácil.